Olá pessoal, Betel de Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar desse cara aqui, o Kenwood KR 9340, 4 Channel Receiver, ou seja, é mais um cara preparado para quadrifonia. A spec do produto, a gente encontra ela lá completa no site Hi-Fi Engine. Aqui eu botei algumas características para tecer alguns comentários, tá? Pessoal, aqui é uma spec reduzida, é um receiver que tem potência de 40 watts RMS em 4 ohms quadrifônico, ou seja, operando com 4 canais, resposta de frequência de 20 a 20 kHz, THD de 0,5%, um fator de amortecimento de 30 e um peso de 21 kg. Bom, vocês podem ver aí pelas imagens, é um equipamento grande, é um receiver grande, até porque para acomodar esses 4 amplificadores dessa potência, mais todos os recursos de receiver e quadrifonia sintética, ou seja, decodificadores, pré-amplificadores, tá? Depois eu vou mostrar ele de perto para vocês. Então, é mais um cara dessa safra de receivers quadrifônicos. Pessoal, o lançamento dele, se não me falha a memória, é, eu acho, o início da década de 70. Então, vou botar aqui assim, ó, início anos 70. Tá, e esse cara aqui. Então, essas laterais de madeira, na verdade, é mais um acessório na lateral, uma questão de estética, porque ele é fechado por essa tampa aqui, ou seja, ela é superior e lateral, tá? Então, quando a gente tira os parafusos, sai a madeira, mas continua uma lateral fechada pela tampa. Tá? Pessoal, um detalhe muito importante nesses caras aqui de 4 canais, que a gente tem que ter um cuidado e boa parte desses equipamentos que eu peguei com problema de canal pifado, provavelmente se originou aqui, ó, 2 channel, né, 2 canais. O que que acontece? Ele tem lá a opção mono, 2 canais, aí ele tem regular matrix, que isso aí, a gente já falou alguma coisa no vídeo anterior a respeito do quadrifônico Toshiba, tá? E que a gente daqui pra frente vai começar a falar um pouco mais a respeito de sistemas quadrifônicos, até uma coincidência aparecer esse cara aqui logo em seguida, né? O SQ, que é de estéreo e quadrifônico, e o discreto, ou seja, quando eu tenho 4 canais verdadeiros, né, ou seja, independentes, por exemplo, um tape deck, tá? E esse cara aqui também contempla, aqui do lado, uma entrada com um slot pra mim colocar o CD4 da JVC, que é um demodulador, tá? Que isso aí, mais pra frente, a gente também vai falar a respeito do JVC quadradisc, tá? Coisas da época, bem interessante, tá? Então esse cara aqui contempla. Depois, eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente tira aqui a tampinha, e tem uma gavetinha aqui, onde a gente espeta essa placa, tá? Mas voltando aqui, o que que acontece? O pessoal, ele tem 4 canais. Então os fabricantes, na época, até pra dar mais recursos pro equipamento, aproveitar de uma outra maneira os 4 canais, quando eu coloco aqui na chave, tá? 2 channel, ou seja, 2 canais, o que que ele faz? Ele pega os 4 canais e transforma 2 em ponte, tá? Ou seja, eu tenho... os 4 amplificadores... vou fazer diferente, deixa eu apagar aqui, pra dar mais espaço, ele vai aparecer. Vou fazer assim, ó. Eu tenho... os 4 canais aqui, né? com as saídas. o que que acontece? Aí eu tenho lá canal esquerdo, direito, esquerdo, direito. Aí aqui eu tenho front, aqui eu tenho here, frente e trás, né? O que que ele faz? tem os 4 canais ligados com o meu costumeiro, vivo e massa. Só que quando eu ponho essa chave seletora na posição 2 channel, ele pega e transforma esse para aqui num canal, e esse para aqui num outro canal. Aí eles trabalham em ponte, então eu tenho 2 canais de maior potência, né? Só que daí o que que acontece? Como a gente já falou várias vezes aqui, a ligação em bridge, a ligação de terra, ela é suprimida. Por quê? Porque eu vou trabalhar entre os polos vivos, né? Então aqui corta e aqui corta. Liga daqui pra cá. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque em grande parte, aquele público mais desavisado, o que que acontece? Muitas vezes bota em 2 canal e nem se liga direito ou não lê o manual, enfim, ou desses equipamentos que estão sendo adquiridos já de segunda, terceira mão e que as pessoas não fazem nem ideia, ou põe na posição 2 canal ligando ele da maneira convencional, o que vai ter uma perda de rendimento, porque um lado vai estar num sistema de inversão de fase, e muitas vezes pegam um fio desses aqui, de um dos lados, e termina largando no negativo, ou fazendo algum tipo de conexão em que coloque junto a um terminal de terra, de borne negativo. E aí dá uma sobrecarga no equipamento e termina provocando aí uma pane. Então isso aí é bem importante, até porque, pessoal, esses equipamentos, quando a gente vai olhar o estágio de saída, é um estágio de saída parrudo, assim, ao menos todos que eu peguei, Pioneer, Kenwood, Sansui, eles têm uma etapa de potência parruda, assim, bem dimensionada, robusta, com qualidade, mas robusta. Então, o que acontece? Para pegar uma etapa dessas pifada, é algum tipo de derrapada, e esse tipo de derrapada pode causar esse tipo de problema. Então fica aí uma dica, cuidado quando for usar esse cara aqui, se comprou um equipamento aí de segunda mão, enfim, não tem o manual, recomendo. Se tiver o manual, lê, se não tiver, tenta achar o manual e lê, porque lá o fabricante vai dizer exatamente como é que funciona cada posição que está aqui. Isso aí é bem importante, imagina, pessoal, ainda mais se eu tenho um estágio de potência desses original, né, com transistores aí que já não são mais fabricados. Então, de repente, dá uma derrapada por uma questão de não ter informação, não saber usar, né, então fica aí a dica. Ok? Bom, pessoal, vamos ver ele de perto. aqui está o nosso Kenwood KR9340 4 Channel Receiver. Aqui eu tenho os meters de signal turning e center turning, né, aqui eu tenho o dial, aqui eu tenho 4 VUs analógicos, né, de ponteiro para a sinalização de potência de cada canal, chave power, saídas de fones trás-frente, né, ou seja, tem dois sistemas, chave de speaker, AIB, atenuador do VU, meter level, aí eu tenho duas teclas tape monitor, multing, para FM, o nosso reforço fisiológico loudness, os filtros low, high, de grave e agudo, aqui nós temos os controles tonais, eles são duplos por quê? Porque um é para front, outro é para rear, né, o sistema. Aqui eu tenho o controle de turning, né, a minha sintonia, meu selector, onde eu vou escolher a M, FM, fono 1, fono 2, CD4 auxiliar, volume geral, tá, aqui eu tenho o mode, ou seja, o modo que vai trabalhar o meu receiver, sem mono, dois canais, regular matrix, né, o sistema SQ, discreto, aí aqui eu tenho o balanço, né, por quê? Porque eu tenho o balanço geral e tenho o balanço do sistema front e rear, tá, então tá aí a frente do nosso KR9340, tá, isso aqui é a vista superior, bom, aqui agora, vou fazer um certo esforço aqui, porque são 21 quilos, então pessoal, essa aqui é a parte de trás, aqui como eu falei, tira-se essa tampa e vocês vão ver que é um compartimento, e tem um soquete lá atrás, que é pra botar a interface CD4, tá, daí a gente fecha aqui, fica bonitinho, tá, então temos as conexões RCA de fono 1, fono 2, CD4, né, auxiliar, front, rear, tape, tomadas GIM, microfone, a nossa barra de ferrite pra AM, as conexões de tape, né, front, rear, ou seja, quatro canais, tape 1, tape 2, nossas conexões de antena, AM, FM, 75 ohms, 300, tá bem abastecido de tomada, tem três tomadas, né, sendo duas diretas na rede, uma passando pela chave power, nossa chave de 110-120, suporte difusível, cabo AC e o nosso sistema de conexão de speakers, tá, então tá aí o, o nosso KR9340 na parte traseira, tá, pessoal, é um equipamento bem abastecido de recursos, né, como a gente pode, pode perceber, tá, e se a gente ainda for fazer uma conta que é um equipamento do início dos anos 70, né, só dar uma visualizada aqui no quadro, tá, então se a gente for levar em consideração que é início dos anos 70, eu fico imaginando quanto é que, quanto é que custava um equipamento desses na época, tá, ah, e uma outra coisa interessante aqui, pessoal, vê, essa, bacana, essa sacada aqui, ó, aqui embaixo tem uma etiqueta da CCE, porque a gente sabe muito bem que a CCE, ela fez uma espécie de regime CKB, né, da época, trazendo peças Kermud, então aqui, o que que ela fez? Aqui tem um selo, ó, selo de garantia, e esse é um produto importado e garantido por CCE, Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos SA, não retire esse selo, então aqui tem o modelo, número, marca, ou seja, a CCE importava esse cara aqui, tá, Kermud, e dava assistência aqui, ou seja, ela tinha um intercâmbio, agora só não sei dizer se aqui já existia o sistema de CKB com a CCE, ou foi a partir daqui, mas é interessante, é a primeira vez que eu vejo um selo desses aqui, assim, num equipamento Kermud aqui, achei bem interessante, por isso estou mostrando aí pra vocês, né, legal, coisas aí do nosso Brasil, pessoal, a gente vai ficando por aqui, não esquecendo, CBD, ajuda a vida, 188, ligação gratuita, se puder, seja um voluntário, pessoal, 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá, ligação gratuita, causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente, pessoal, ajude um amiguinho, tire ele da rua, e se adotar, seja consciente, evite a devolução, isso é muito ruim, ok? Com amor e paciência, a alegria é certa, ok? Pessoal, ative o sininho lá pra receber as novidades, dê o seu like, exigiu o canal com a sua inscrição, mais uma vez, agradeço a todas as participações, e até o próximo vídeo. E aí,